E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de tanque online no canal No caso, eu achei que ia começar o desafio hoje, pra mim aqui ainda não começou, tá? Tô gravando bem cedo, talvez na hora que você está vendo o vídeo já começou de boa, mas pra mim Ainda não começou, eu esperei, né? Pra deixar pra gravar hoje, que é domingo de manhã Pra fazer, começar a fazer o desafio, mas não apareceu Então vamos jogar um pouquinho aqui, o modo que tá caindo muita gold, né? Container também, no HTML5 é só clicar nesse floco de neve aqui Já coloquei o ditador e os gêmeos, ditador muito bom pegar gold, né? Vamos usar assim, certo? Com relação na loja, deixa eu ver, acho que eu já entrei na loja É, só tem uma ofertazinha aqui, no caso 100 cristais grátis, já peguei E vamos lá, vou clicar aqui, tá bem cedo, tá galera? Então, tem pouca gente no servidor Vai demorar pra entrar, né? Se puder deixar o like, muito obrigado Na descrição tem o link do Discord do canal, se você quiser entrar E com relação ao novo desafio, pessoal Ainda não começou pra mim Mas quando começar, eu vou completar ele, beleza? Falta ainda 7 dias de premium aqui, ó Que vai ajudar demais, né? Mas tomara que comece o mais rápido possível E que a minha premium tá indo embora, brincadeira Vamos lá, quando entrar na batalha eu volto Bom galera, entrei aqui na batalha Esse vídeo aqui não vai ter facecam, acabei de acordar Beleza? Mas vamos lá, ó Entrei Pouca gente, o que é ruim pra... Enfim, fazer ponto, mas é bom Na hora da gold, né? Vou ficar esperto, porque No HTML5 O símbolo da gold aparece no cantinho ali E no caso, eu jogo sem fone de ouvido Então eu vou ter que só olhar mesmo o símbolo Quando tiver ali o símbolo Eu já vou ter que começar a correr, né? Ali eu já tá, ó Apareceu lá no cantinho Cadê? Não tá pra cá Tá lá, ó Acelera Ô louco O cara me carregando Espera aí gold, espera Você tá muito rápida Ah, brincadeira, mano O cara pegou ainda Elemento Vou fazer kill então Cadê? Vem aqui Morreu Beleza, deixou a mina Tô usando o drone Consegui Juntar algumas Baterias Tô usando o drone driver ali Que carrega o overdrive Mais rápido, né? Quando você faz kill O cara tá com proteção contra a mina, mano Aí sim Beleza Ó, também primeiro ali Se o desafio tivesse começado Já tava fazendo umas estrelas, né? Pra mim ainda não começou Jogando de manhã cedo Olha a mina aí Pisou na mina E morreu Eu tenho um truque, galera Uma estratégia Vou contar pra vocês aqui Os jogadores aí Mais novos do jogo Não devem conhecer, talvez Mas os mais antigos, com certeza Que é o seguinte Opa Com relação a mina Vamos supor que você tá atirando um cara Ele tá meio longe Ele tá vindo pra perto de você Você tá parado Igual aqui Eu tô atirando aquele cara Vamos supor que ele tá vindo pra perto de mim Eu não faço isso Eu não arredo pra trás Ele tá vindo, né? Eu não arredo pra trás E boto a mina Porque ele vai ver a mina Opa Eu não faço esse movimento O que que eu faço? Já aprendi Já me acostumei Com esse movimento que eu faço Que é o seguinte, ó O cara tá vindo lá no fundo Tá lá no fundo E vai matar, né? Brincadeira Aí ele tá vindo pro meu lado Eu boto a mina E depois de um tempinho Que eu acelero Ó lá Aí a mina Ela não dá aquela piscada Ou seja O cara A chance é bem maior De ele pensar Que eu não pus mina nenhuma Entendeu? Eu faço isso Mas Não é certeza De que ele vai pensar Que não tem mina não, certo? O jogador que é Velhaco Que é das antigas Remake percebe Que tem mina ali Então eu faço o seguinte Eu atiro no cara O cara tá vindo Eu boto a mina E depois de um tempinho Que eu começo a correr A mina não pisca Tá vendo? Aí ele vai achar Ó, não colocou mina não Talvez ele ache Que não colocou mina Aí você consegue Né Dar dano nele Com a mina ali Se você usar a mina Já indo pra trás A mina vai piscar no chão Ele vai ver que a mina tá ali E Vai driblar Ela não vai pisar em cima dela Isso aí é o que eu faço Muita gente faz também Talvez você é novo jogador E Enfim Quando você corre E usa a mina Ela pisca E o cara vai ver Opa O louco Tem muita lança gelo aqui Oi Não vou nem pôr proteção Só de zoeira Já sabia das golds Que só caiu uma E eu querendo pegar aqui Né Capivara Brincadeira Deixei de gravar Ontem à noite No caso Eu ia gravar Esse evento aqui mesmo De gold Pra poder hoje de manhã Gravar o início do desafio E não lançar ainda Brincadeira Vem cá mano Chega aí Vem aqui Tá vendo Ele pôs mina Eu vi que ele pôs mina Porque a mina Depissou ali Tem uma mina bem ali O pessoal tá muito nervoso Não tô entendendo Ó Deixou a mina E acelera Olha lá Acho que ele viu Também tem o barulho da mina O barulho da mina O cara estiver muito perto Ele vai ouvir Mas o cara é Generalíssimo Ele já é Bode velho Tá ligado Só tem quatro pessoas aqui Mano Eu só queria mais uma gold Socorro Congela então Morreu Que eu vou morrer Mas tá bom Beleza Também primeiro Se tivesse Começar o desafio Eu ganhei a estrela já Mas enfim E aí mano Vem pra cá Eu tenho que ficar esperto também Quando o símbolo da gold Aparecer no canto ali Porque Às vezes eu nem vejo Esse símbolo da gold Nesse html5 Ele é muito Eu não gostei muito não Ele aparece no cantinho Ali bem escondido Mano Tinha que tipo Quando caiu uma gold Tinha que aparecer Sei lá um símbolo No meio da tela Assim Por uns dois segundos Te avisando Tá caindo gold Pra aí você fica Até mais animado Só que aparece ali No cantinho Às vezes você não vê Se eu tiver de fone Beleza Que aí dá pra ouvir Mas Muitas vezes eu jogo Escutando música Aí eu nem escuto Quando cair Tinha que ter um símbolo Bem grande No meio da tela Cheguei Cheguei Eu não pus mina aqui não Pode chegar Overdrive Capivaro Não vale Overdrive Bom Essa batalha aqui Caiu uma gold Só Né Nem queria pegar gold Também Vem aqui Morreu GG Né Ficando primeiro Eu acho que sim Vamos ver se o outro Cara vai fazer mais um kill GG Boa Não ganhamos a estrela Porque o desafio Tá bugado Brincadeira Vamos continuar Vou jogar mais uma aqui Ver se a gente pega Alguma gold Né Porque Caiu só uma Já já eu volto aí Bom galera Entrando na batalha aqui É Eu ainda não joguei Galera De Isda XT Ainda vai ter vídeo Usando a Isda XT Ainda teremos Bom Entrei aqui Tentar pegar Aquela Overdrive Lá E já tem um cara Lá Brincadeira Opa Gold Acho que eu já vi Onde é que tá Tá aqui Só aquele cara ali Tem um overdrive Acho que estão Tretando ali Isso é bom E aí mano Eu sou um ditador Como é que você faz Vou pegar uma gold De um ditador Não 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 vale A capivaro Não valeu Isso aqui Ninguém viu Ninguém viu Essa gold Aqui Tu vai disputar Comigo São gêmeos Não valeu Isso aqui Não é Você viu Que eu Deixei ele Pegar Vocês viram De manhã Cedo Eu tô com sono Culpa do sono Verdade Essa Vem aqui Abaixa Abaixa muito Tiro Vem aqui Vem aqui Vem aqui Você não pega Gold Você não pega A dor de gold Tem que cair Mais um Pelo menos Ó Ó Elétrica ali Sem bater Na parede Alguém matou ele O louco Capivaro Eita Caí no gold De novo Alguém me mata Aqui ó Mata Eu Valeu Só que Demorou Tem que nascer Lice Não Opa Aí sim Nasci No lugar Certinho Ainda vou Estar Imortal Ah Garoto Peguei Congela Todo mundo E vou Atrás da gold Lá Mas já tem Um cara Lá Deixa Pra lá Se não Eu ia lá Se não tivesse Ninguém Se não Tivesse Ninguém Eu ia naquela Gold lá Mas tem um Cara lá Pegamos Um pelo menos Não fizemos Feio Hein galera Não fizemos Feio Aqui caiu Uma boa Quantidade De gold Ó o Rodolfo Tá ali ó Rodolfo Blindagem Aqui ó Gold Gold Cadê Aqui em cima Não Na base Também não Polar do outro lado Será que dá Tentar usar velocidade Aqui ó Mata esse danado Mata o Rodolfo Lá vai ele Rodolfo pegou Aí sim Eu fico feliz Quando o Rodolfo Pega gold Rodolfo é o cara Ele tá de chamas É uma impressão minha Não é possível Que ele tá de chamas não Cadê ele Nossa Olha só Momento histórico Rodolfo De lança chamas Ah não Por isso que eu perdi Aquela gojão no início Tá acontecendo Coisa que não acontece Né não Nunca nem vi Ele deve ter comprado Na promoção Todo overdrive Opa E aí amigão Sem overdrive Não É Tem que fechar minha boca 5 kills Rodolfo nervoso Com chamas Vamos lá matar ele Vamos lá Destruição 13 de proteção Contra gêmeos Ninguém segura Vem aqui Morreu Cadê a gold? Eu quero a gold Tô aqui andando Lá pro outro Mas tô esperando A gold cair Aí ó Caixa de couve Será deixada Bem aqui ó Já vou vir aqui ó Se alguém entrar Aqui no meu Cafufo Vai morrer Não Você não vai ficar aí Sai daí Sai daqui Seu cara de pau Opa Não Hoje não Atrapalhei o Bruno Cês viram Meu tanque ficou na frente Dele bater no meu tanque Meu tanque é alto Peguei bonita Essa gold Opa Outra gold Tá aqui Já vi Se tá bem Aqui Tem que ser Container Minha gold Normal Mais uma Sei lá Ih tá caindo outra Ninguém vai vir aqui não? Nem queria Tá fora Não pega minha gold não Container Meu Deus do céu Ouvir a drive Vira Acelera Esse é meu Esse é meu Ah garoto Vou abrir esse container Já já No final do vídeo Chupa essa manga Peguei muita gold Peguei umas 4 Aí sim Já já Eu abro esse container Vai vir 50 baterias Morreu Ditador é muito bom Pegar gold Ainda mais no HTML5 Todo bugado Bota um ditador Pega umas 50 Ainda tem um over dive dele Que faz ele ficar ainda mais vivo Ah tá caindo mais uma Acho que é lá no meio Na ponte Deixa eu ver É lá mesmo O que que é? Gold Normal O fúria Sai daqui Aí ó Tá tirando em mim Covardão O Rodolfo Não Rodolfo Nós é amigo Que isso Rodolfo Mata ele Boa Mataram o Rodolfinho A outra gold Tá bem ali ó Caiu um monte mesmo Agora ele Agora tá legal Container É só aquele cara ali Não usar o over drive O perigo é que aquele cara É ferrou Morri Não socorro Ah brincadeira Mata É Falei né Era só ele não ter over drive Mas ele tinha É um over drive É um over drive mesmo Sai daqui Vai morrer também Vai morrer Morreu bem feito E aí mano Você tá tirando em mim Toda hora Desculpa aí Foi mal Vambora Não vou morrer pra você não Não Socorro Capivara me marcando Acabou Vamos lá Abriu o container Container Ó Vai vir 50 baterias Sentir no Barça O que viria 50 baterias Nossa É isso aí Baterias que ficam presas no chão Bom galera É isso Pra deixar o like Muito obrigado O desafio pra mim Que não começou Tô gravando de manhã cedo Talvez pra vocês Já começou Beleza E até o próximo vídeo É isso aí Obrigado.